Alice! Olha o que eu vou mostrar pra galera! Matela! Se eu tô me engano, Alice, ou não parece que deu uma subidinha no preço? Fala, Rodrigão! Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você! Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Verandes, bem-vindo a mais um blog do Rodrigão. Seguinte, tá escuro, rapaziada, porque eu tô vindo agora com a Alice, essa semana foi o aniversário dela. A gente gravou tudo pra vocês também. E eu não tive tempo de gravar vídeo com ela na sexta-feira, hein? Então ela falou assim, papai, vamos gravar no mercado, vamos gravar no mercado. Então eu vim no primeiro dia que eu gravei com ela, que na verdade é um Walmart de bairro, né? Não tem eletrônicos, mas tem muita coisa de mantimento e é muito grande. Então é o seguinte, se você é louco e tá chegando agora nesse canal, nos dê essa chance e se inscreva que nesse canal tá de graça. Like, comentário, me ajuda demais no Instagram. Rodrigo Pôs Verandes, galera, já veio antes de você. Meu cabelo tá assim porque eu acabei de vir da piscina, então já tá ligado, né? Tá cheio de cloro o cabelo, rapaziada. Não esquece, dia 16, 17 e 18, o Inglês das Sobrevivências tá chegando. No primeiro link da descrição você vai se cadastrar, vai receber um e-mail, é de graça. Vai confirmar esse e-mail pra você receber notificações assim que sair novidade sobre curso. Então é dia 16, 17 e 18, rapaziada. De setembro, tá bom? Vagas limitadíssimas, rapaziada. O único curso de inglês do mundo criado por mim, onde a sala de aula é rua. Quer aparecer aqui? Será que tem alguém que se aparecer aqui? Hi, guys. Eu tava com saudade de vocês. Ah, você tava com saudade dos gás, Alice? Você tava com saudade de fazer vídeo com o Daddy no mercado? Hã? Olha a roupinha dela. Ela veio da piscina também, ó. Tá queimadinha, né, filho? Olha que roupa mais linda que ganhou do casa, né? Olha lá. Do meu presente. É? Foi meu aniversário, meu happy birthday. É? Coisa mais linda. Você quer dar um abraço no Daddy, é? Você quer dar um... É? Você me ama? Uhum. Vamos lá pro mercado comprar? Vamos. O que você quer comprar hoje? Hum... Me diz, me diz. Eu quero comprar frutas saudáveis. Ó, frutas saudáveis? Uhum. Good job. Vamos, né, Licinha? Olha como você tá crescendo, hein? Fez quatro aninhos. Four years, hein? Four years. Agora eu vou fazer ten. Não, você não vai fazer ten. Você vai fazer five. Eu vou fazer five. Hã? Vem aqui, vem aqui. Yeah. Let's go. Rapaziada, nós estamos nesse Walmart aqui, ó. Que é um Walmart de bairro. É o Walmart verde que a gente fala aqui, né? Ele é muito conhecido aqui nos Estados Unidos. O carrinho. É um carrinho? A gente pega lá, né, filha? É o seguinte, rapaziada. Esse Walmart não tem no lado do norte. Eu acho que, pelo menos, eu nunca vi. É mais nesse lado da Flórida. Porque a Flórida é muito grande. Olha o tamanho desse Walmart aqui. Então a gente vai pegar o carrinho agora, né? Não tem nada em casa. Vai ser bom que vocês vão acompanhar. A gente vai atualizar vocês dos preços, né, Licinha? É. Não é mesmo? É. Pra gente gravar lá em casa. É. Ô, Licinha, vamos gravar uma xiga também? Lá em casa? É. Tá bom. Tô com saudade de gravar uma xiga com você. A gente provando as coisas, né? Esperando as coisas. É, provando as coisas, né, filha? Você quer que eu pegue um carrinho aqui? Uhum. Vamos lá, então, pegar um carrinho. Escolhe um carrinho, hein, filha? Uhum. Vai pegar sozinha, filha? Então pega aí. Não, você deixa o Dery. Vai machucar a mãozinha e deixa que o Dery te ajuda aqui. Pera aí. Deixa eu ver. É. É. Opa. Ô, Licinha. Ah. O que que você... Sabe o que eu queria mostrar pra eles? Ah. Eu quero aqui. É? Me coloca aqui, por favor. Pera aí, então, Licinha. Pera aí. Deixa eu colocar você. Pera aí. Tô pesado. Ô, Licinha. Sabe o que eu queria mostrar pra galera antes de a gente entrar aqui? Vou mostrar pra eles. Tá longa, mini. De refrigerante aqui, tá vendo? E ela tá R$0,75 a latinha, ó. Cada latinha. Então a gente tem várias cocas aqui, tem água com gás, sparkling water. Ó, tem de Pepsi, que também é o mesmo valor, R$0,75. E vamos ver se mudou alguma coisa ali no gás, Licinha? Vamos. Be careful. Foi com a mãozinha, tá? Tem balunça. Tem balunça ali? A gente já vai entrar, já vai mostrar pra galerinha. É. Gente, a Licinha também tem um canal, tá? No canal da Licinha, ela solta vídeo toda semana, é um canal infantil. Então, se você tem, chegando agora no canal... É proibido. É proibido, né, Licinha? Sim. Esse aqui é o propane, rapaziada, que esse aqui é o gás. Na verdade, é o gás de cozinha, né? A gente usa muito pra fazer na churrasqueira. É muito dela. É, Licinha. E olha só, você pode colocar o seu cartão aqui, e você traz o teu vazio, o cheio, ele vai desbloquear. Tá vendo só? Você vai colocar o vazio e retirar o cheio. O valor do gás, se você não trouxer o vazio, é 54 dólares. Ele cheio já, deixar o vazio pegar o cheio, é 19,92. Eu tô tão cansada. Tá, filho? Sim. Porque a gente foi na piscina hoje, né, por causa do seu birthday, né? É, por causa. Tá pra Alice? Ah, não. Tô bem. Vamos entrar, né? Entramos no lado errado, Alice. Você caiu. Nós entramos no lado errado. Era do outro lado que pra gente entrar, ó. Era pra entrar daquele lado lá, ó. Nós entramos pela saída, Alice. Agora vai aqui mesmo, Alice, ó. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Será que é grande, Alice? Não sei. Vamos ver, Dedé. Vamos, Alice. Dedé, você viu que eu engasguei com sushi? Você engasguei com sushi, né? Uhum. Pessoal, ela comeu um pedaço de sushi, só que ela enfiou tudo na boca. Ela acabou engasgando. E esse horário é bom pra vir fazer compra no Walmart de bairro, porque é vazio, né, filha? É vazio. Alice, primeira promoção, Alice. Tem que experimentar todas as coisas. É, atum, Alice, ó. Por 78 centavos. Eu acho que não tá caro, Alice, latinha de atum. O que você acha? Tá bom o preço? Tá bom o preço. Tá? Olha, o que você acha? Aí, ó. Latinha de tuna, que é o atum. Tá 78 centavos, filha. Não é ruim, né? O que você acha? Não, não pode ser. Então vamos lá. Vamos ver mais algumas coisas, né, filha? Eu vou ver. Corn, Dad. Hã? Corn. Corn? Milho. Ah, é o milho. Corn é milho, rapaziada. Ó, isso aqui é legal. É 58 centavos a lata. E é uma lata grande, ó. E ela tem 418 gramas. Quase meio quilo de... Pra você ter uma ação de milho. Oi. A minha garganta não tá doendo mais. Não tá doendo mais, não. Você chorou, Jesus curou. Jesus curou. É. Gente, isso aqui, ó. É um creme de milho. É muito gostosinho, cara. E o milho normal é 58 centavos. Tá vendo? Eu tô so cold. Tá so cold, Alice. É muito frio aqui. É, nós vamos sair daqui já. Muito frio. É. Então, olha só. Tem um creme de milho e a lata de milho. Quem jogou no show isso aqui? É, não pode jogar, né, filha? É feio, né? É feio. É. Tem que fazer certinho, né, filha? Aqui, corta as coisas. Alice, tinha uma lata de ervilha por 50 centavos. A galera já levou toda a lata de ervilha de 50 centavos, Alice. Agora sobrou essa aqui de 54 centavos. Sabe o que é isso aqui, Alice? O que é isso aqui? O que é? Pode ser, mas esse é... O que é isso? Esse é... Hum? Esse é... Carrots. Good job. Good job. Carrots. Essa aqui, rapaziada, é cenoura. Carrots. É, 54 centavos a latinha. Já vem picadinha. O que, ô tagarela? O Jata bebeu? O Jata bebeu um presente pra mim? Uhum. De casinha. É, né, você ganhou um presente do JP, né? Muito legal o presente de casinha dele, né? É. Então é o seguinte, vamos sair dessa área aqui, Alice? Vamos. Vamos sair dessa área aqui. Deixa eu ver quanto tá... Pera aí, Alice. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. O que? Quero mostrar pra galera aqui a... Como é que fala? O extrato de tomate tem lá em casa, você sabe? Tem. Você nem sabe se tem, Alice. Não tem. Não tem, não? Não tem, né, vamos. É, se você sabe mais do que eu. Deixa eu ver aqui. Ó, o extrato de tomate tá 60 centavos, Alice. Dad, você viu que ontem eu fiz pizza? Eu vi, você fez pizza ontem. Porque você ficou muito feliz? É, porque eu fiquei muito feliz. Porque você deu oi pra todo mundo lá. Ficou com vergonha, mas deu oi pra todo mundo, né? Então, gente, ó. Platinho de tomate, extratinho, 60 centavos. Nossa, velho, todo mundo deu parabéns pra mim. É, porque você merece. Você fez um birthday lindo, né? Foi muito legal o teu birthday. Da Minnie. Foi da Minnie. Você tava vestido de Minnie, né? Olha o tamanho do escorredor. É cereal? Ah, onde tá cereal aqui? Ali, ali, ó. Ok, vamos mostrar então. Cereal. Esse aqui é o cereal famosaço aqui, rapaziada. Igual da lana. Igual da lana. Esse aqui, ó. Uma caixa família, ó. Family size. Tá vendo a grossura da caixa? Né, Liz? É. Esse aqui é um cereal, tipo sucrilhos, rapaziada. 3,98 a caixa. Vamos aí, Liz? Ontem não, porque você foi demais. Demais. É mesmo. E tamo aqui, ó. E eu põe tudo na boca. Você põe tudo na boca, mas tem que cortar. Tem que comer uns pedaços, né? Um pedaço. É, vamos mostrar pra galera aqui, Liz. Coquinha, tá 1,38, Liz. Ó. Coca, 1,38. Coca Zero também tá 1,38. Sprite também. E Fanta também. Ah, não compensa. Olha só, Liz. Sabe por aqui, ó. Vé, você achou lindo o meu vestido da Minnie? Você é linda por inteiro. Por inteiro com o vestido da Minnie? É. Eu vou pôr lá em casa o vestido da Minnie. Ok. Deixa eu mostrar pra galera, então. Ó. 1,48. A Coca é de 2 litros, certo? E a que não é 2 litros, é 1,250 ou 1,25, tá? 1,38. Então não compensa. Por causa de 10 centavos, você compra de 2 litros, tá ligado? Oi, meu amor. Eu gosto que eu quero acabar com a roupa da Minnie linda. É, nós gravamos lá em casa, então. Liz, tem uma coca de cherry. Acho que eu vou comprar isso aqui pra você, ó. Soura. Tá bom. Você vai tomar isso aí? Uhum. Você tem certeza? Are you sure? Não, é ruim? Não, não é? Não é? Ai, Alice. Não? Ó, tem umas cocas esquisitas aqui, rapaziada. Coca de cherry, cola de cereja. Eu não gosto. Eu vou tomar lá em casa. Você sabe que você não vai tomar, Alice? Você não gosta? Não. Ainda bem, graças a Deus. Não, eu gosto. Olha isso aqui, Alice. Tem coca zero açúcar e sem cafeína. Zero açúcar e zero cafeína. 1,48 também. Vamos cantar lá em casa. Vamos. Vamos. Vamos, né? Vamos fazer o Mastiga. Vamos fazer o Canal Mastiga. É o nosso segundo canal, porque tem muita gente. Deixa eu te explicar pra galera. Pera aí. Quero explicar pra vocês que a gente tem um canal chamado Canal Mastiga, onde eu e Alice compramos as coisas mais baratas e experimentando pra vocês. Então, é o primeiro link da descrição também, não é, Alice? É. Primeiro link da descrição, você tem acesso ao nosso canal. Tudo na descrição. Eu tô te vendo. Você tá te vendo? Você tá sendo adorado, né? Opa, opa. Opa, are you okay? Are you okay? Eu tô dodói. Are you okay? Yes. Okay. Eu tô dodói. Tá dodói, né, meu amor? Eu tô. Vamos continuar então, tá, Alice? Mostrando aqui pra galerinha. O que a gente vai comprar. É fire. É fire. Esse aqui, rapaziada, é um salgadinho aqui bem, como ele fala, apimentado, né? Alice não gosta. Olha o nome do negócio, ó. Fuego. Ó. Nossa, como eles gostam de pimenta. Eu nunca vi isso na minha vida. Não gosto de pimenta. Eu também não gosto, não. Na verdade, eu gosto, Alice. Eu gosto sim. Ó, aqui tem um corredor também, grandaço. Depois a gente vai pra ali, Alice. Vamos mostrar pra galera ali primeiro. Ah, os Gatorade. Subiu um pouco o preço, Alice. Você gosta desse aqui, não gosta? Gatorade? Eu gosto. Daddy, leva pra mim. I like it. É, Alice? Eu também. Eu também, Alice. Leva, Daddy. Não vou levar tudo isso aqui, filha. Né? Mas só... Deixa eu mostrar pra galera primeiro. Pera aí, pera aí. Dez um, tá? Dez um, tá? Dez. Ok, ok. Ai, Alice. Seis e noventa e oito. Era cinco e trinta, cara. Olha, subiu. Ok, tudo bem. Vem, deixa eu contar pra vocês quanto vem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vem doze garrafas de Gatorade. Ó, doze. Tá vendo? E você paga seis e noventa e oito. Ah, até que não tá tão caro assim não, Alice. Depois eu vou pegar um separado pra você. Just one, ok? Yes. Ó, aqui a ração. Mostra pra galerita. Chinelapinha no bagulho. Papetezinho da Alice. Olha a Alice. Cereal e spice. Não, é cereal não tem spice não, Alice. Olha os sucrilhos, cara. Que legal, Alice. De chocolate, ó. Chocolate. Deixa eu ver. Olha. Hum, é de chocolate. É, é de chocolate. Deixa eu ver. É incrível. Olha o tamanho da caixa, Alice. Nossa, viu? Esse aqui. Esse aqui deve ser muito legal, hein? Deve ser de Halloween. Será? Não sei. Ó, ó. O Halloween aqui. Ah, é, né, Alice? É Halloween, né? É. Você tem razão. E esse é o It. É, é verdade. Esse é muito feio. É, é verdade, Alice. E esse é muito feio, né? É. Esse não é. Mano, ainda bem que a Alice não gosta dessas paradas aqui, Twizzlers, tá ligado? Esses negocinhos aqui, ó. D2, 2, 1. É, é verdade. Nossa, tá caro. 4,28 o Family Size, os crílios. Também 700 gramas, né? 700. Oi. Aí você tem cherry. Cherry? Onde você tá vendo cherry aqui? Ali, ali, ali. Nossa, ela é muito inteligente, mano. Ela enxergou cherry aqui. Que cherry é cereja, rapaziada. Ela enxergou cherry aqui, ó. Desse tamanhinho ela conseguiu enxergar. Meu Deus. Você é muito inteligente. Você é muito inteligente. Por quê? Hã? Por quê? Porque você é, ué. Porque você é o amor da minha vida. Você é o amor da minha vida? Eu amo você. Eu também amo muito você. Também amo muito você, né, filha? Uhum. Ainda bem que a gente mostra o que a gente é na internet de verdade, né, filha? O tanto de gente que a gente vê aí que é tudo fake na internet, né, filha? Uhum. Nós somos verdadeiros sempre, né? Olha, olha. O que? Candy. Candy aonde? I need to do candy. Uau. Deixa eu mostrar pra galera, Alice. Esse chocolate aqui, Alice. Esse chocolate, meu Deus. Tem... Podia ser meio mais ruim, né? Não devia ser tão delicioso aqui. É 2,94, cara. O que foi? Quer abraçar o Danny? Uhum. Você me ama? Olha. Tem de chocolate do white, Alice. Olha, o cara Alice mais gosta desse daqui, ó. Eu amo esse daqui. Olha, esse aqui, ó. Alice ama esse daqui. Da Lindy branco. Tá 2,94. Mas tem chocolate mais barato, Alice, ó. Tem esse daqui, ó. Que é 1,98, que é bom também. Olha o tamanho de Hershey's. Aqui, tá vendo aqui, ó. 2,78, mas olha isso. 25 peças, cara. 25 peças. Eu tô do dói. Ok, filho. A gente já vai, tá, meu amor? Eu tô do dói. Vamos comprar algumas coisinhas, tá? A gente vai comprar remédio pra você, tá bom? Tá, então dá. Tá, vou comprar. Não, daí. Oi? Eu já tenho remédio lá em casa. Já? Então não precisa comprar pra gastar, né? É. O selo juros da prova, né? É. É, tem razão. Então, gente, olha só. 2,88, 2,88. O Kit Kat é 1,98, ó. Olha o tamanho do Kit Kat. XL, ó. Oi, filha. Isso é fish, canibá. Ah, tem um... Ah. Ela falou que tem um fish aqui, rapaziada. Candy. Acho que é uma balinha de peixe. Tá vendo aquelas gominhas? 1,24. Eu acho que você pode levar. Não, deixa eu mostrar pra galera primeiro. Esse aqui, ó. XL. 12 peças de Kit Kat. Ele tá 1,98 ali. Isso era 1 dólar antes da pandemia. 1 dólar. Que você tem casa do dólar. Ó. Olha, isso aqui tem no Brasil também, Alice, ó. Você tem casa do dólar. Fala pra galera, ó. Fala pra galera assistir a gente quando a gente vai fazer a nossa trip no Brasil, né? Que a gente vai pro Brasil e a pessoa tem que se inscrever no canal, tem que dar o likezão, porque a gente vai mostrar tudo, né? Você no Brasil. Pela primeira vez, Alice, você nunca foi pro Brasil, rapaziada? Né, Alice? É. Tá que saída pra ir pro Brasil pra ver com a vovó? Uhum. Nossa, rapaziada, essa é uma emoção muito grande, olha só. Ó, 124 gramas. Rapaziada, a gente vai pro Brasil, eu e a Alice e a gente... O que é, filha? 10. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu falar com a galera. Espera, espera. A gente vai pro Brasil e a gente vai mostrar tudo pra vocês, rapaziada. Tudo, tudo, tudo. Né, Alice? Tudo, tudo. Nossa trip, nossos valores, nossos gastos. Com tudo, né, filha? Com tudo. Vamos continuar, filha? Pergunta pra nós, Alice. O que é isso daqui, ó? Isso aqui são gás, tipo churrasqueira de acampamento, sabe, gente? É 10 continho, ó. É portátil, você coloca na churrasqueira, com no fogãozinho e tal. E é o par, ó. Olha que legal. Que legal. Sai 5 conto cada uma. Legal, né? Vamos aí, filha. Então, Alice. Tá meio friozinho aqui, né, filha? Vamos ver quanto é o leite, se diminuiu ou aumentou o leite, se... Hã? Leite. Leitinho. Ah, tá mantendo o preço, hein? Não, tem, tem que fazer assim, milk bag. É milk. Segura pra mim? Segura. Você é muito educada. Obrigado. Ó, 3,14, 3,78 litros. Então, manteve o galão de leite e o valor ainda. Tem os mais baratinhos também, que é 1,88, só que é menor. Olha isso aqui, cara. Que delícia. Chocolatado, né? Olha, cheio de proteína, reduz feto, uma pancada de coisa. Quase 2 litros por 3,97 e é da Hurst. Can you close for me, please? Thank you so much. You're welcome. Por que você não olhou? Alice, sabe uma coisa que tá caro? Que não abaixou ainda? Egg. Egg. É, os ovos estão caros ainda, Alice. Ai, sou muito curto aqui, né? Eu vou sair daqui, peraí, filha. Só mostrar pra galera que tá. Quanto tá aqui? Ó. Olha isso, 3 e pouco, uma dúzia de ovo, Alice. Era 1 dólar, Alice. Era 60 centavos, Alice. É? Agora o mais barato, galera, já levou tudo mais barato, cara. Aqui é 2,92 e não tem início. Não tem, ó. Tem 2,92 aqui e 2,92 aqui. Vamos sair daqui, filha. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui, tá? Nossa, que exagero, né, Alice? Você não tá engasgando. Tá tossindo só. É que ela engasgou feio, rapaziada. Ela engasgou bem feio com sushi, né, filha? Sushi hoje. É, não era sushi do Japa, era sushi do Publix. Eu falei pra ela, come sushi só do Japa. Ela que vai do Publix. Olha, Alice, ainda continua mais baratinho, ó. 64 centavos esse daqui, ó. E essa aqui é da marca boa, do Walmart. Tem essas daqui também, Alice, ó, 64. Se eu tô me engano, Alice, ou não parece que deu uma subidinha no preço? Eu acho que deu uma subidinha, Alice, nos... Cara, subiu um pouquinho, cara, os Danones. Já sei, já sei, a gente pode levar esse aqui. Olha, era 53 centavos, agora tá 64. Então é muito frio aqui. Eu vou sair daqui, filha. Tá. Agora tá 64 centavos, Alice, era 30 e poucos centavos. Subiu. 10. O quê? Esse é do Midmax ali. Não, é do Midmax. Ah, é do Midmax. Leva 10 só de um ano. Só de um ano. Você gosta disso daí? Eu gosto. Are you sure, Alice? Eu gosto muito. Ah, então vai. Então eu vou levar pra você, vai. Levo. Ai, que cosquinha feia. Ó, cosquinha feia, vamos mostrar pra você, hein. Ó. Olha isso, tem isso daqui de strawberry. Vamos comprar pra cimentar? 66 centavos, velho. É do Cocomelo. É, tem que comprar Yakult pra você também, que é 1,12, 5, ó. É do Cocomelo, Alice. Ah, where? Esse é do Cocomelo. Ah, do Cocomelo. Ó, deixa eu ver, ó, ó. Ah, que legal, Alice. Você gosta de Cocomelo? Eu gosto. Vou levar esse aqui pra você também. O que você acha, Yakult? Você. É? Eu vou segurar. Joguei. Sorry, Daddy. Desculpa. Ai, a pizza, Alice. Roubaram todas as pizzas de 5 contos, já levaram. Ah, tem essa aqui de 5,50 a pizza, ó. E essa aqui, Alice, ela tem 5 queijos. O que você acha de levar pra gente? Olha, pizzona grandona. Hã? Você gosta de pizza? Eu gosto. Alice, aqui é 5 queijos, Alice. 5? É, 5 cheese. 5, 5, 5, 5, 10. O que você acha de comprar? Yes. E quantos queijos? Quantos queijos, Alice? É o que eu vou levar. Por que que essa aqui é menor? Nossa, que bonita. Mozzarella, tal, tal. Ah, breadsticks. Isso aqui é aqueles pãozinhos. Que legal. Essa aqui é pizza mesmo. Tá bem bonita, mas acho que eu vou levar uma maiorzona. Essa aqui é 7,50. Olha mais, olha o tamanho da pizza. Meu Deus. Alice, segura a pizza. Só pra você ter uma noção. 7,50 essa. Segura. Eu tô com frio. Eu vou sair daqui, filha, já. Ó. E não tá frio, rapaziada. É que ela tá com febre, eu acho. Olha o tamanho. Ó. Essa tá gelada. Mas tá bonita, não tá, Alice? Tá bonita. Vamos levar ela? Vamos. Então vamos. Outro dia. Mais de 5 contas, 7 contas lá. Vamos lá, Alice. E vamos sair daqui dessa área. Aqui tá muito geladinho pra você, né, meu amor? Nossa, aqui é muito frio. É, eu sei. Aí, ó. Hum, eu quero, eu quero smoothie. Você quer smoothie? Eu quero. Depois eu vou comprar pra você, então, tá? Eu quero. Tá, eu vou comprar. Ó, deixa eu só mostrar o pernil pra galera, Alice. Tá 17 conto o pernilzinho ainda, ó. Vamos lá. Olha o tamanho, cara. 13,94. Ó. Xa. Tamanho da bicha. Tamanho da Alice, quase. Olha aqui. Meu Deus, deixa eu ver. Não, tá gelado. Olha, Alice. Nossa, tem um lombão por dar, não. Esse aqui eu acho que eu vou levar, Alice, pra nós. É uma picanha suína. Olha o tamanho dessa picanha suína. Não, tá muito gelada, filho. Tá muito gelada. Tá muito gelada. Olha essa picanha suína, rapaziada. Olha o preço. 11,02. Ó, que coisa mais linda. Fazer uns bifão, pá. Meu Deus. Meu Deus, Alice. Tá barato, Alice. Tá gelado, hein? Tá gelado, hein? Só a coisa mais linda do mundo. Alice, contra filé, 40 dólares. Olha só. 40,75, Alice. Tamanho com gordurona, pá. 40 pau. Onde no Brasil você compra com 40 reais uma peça dessa aqui, ó? Olha o tamanho, gente. Ainda falo que carne é cara nos Estados Unidos, ó. Aqui, ó. Essa aqui tá 56, porque ela é mais pesada. Mas olha o tamanho. Olha aqui. Ó, costela 7,88, ó. Duas costelinhas, pá. É, meus irmãos. Pedação de lagarto aqui, 13 dólares. Tá bonito esse lagarto, hein? Alice, ó, Alice. Salmão. Olha isso, essa peça aqui, Alice. Que bonita. 19,52, uma peça de salmão. Ainda tá no mesmo preço. Ó, esse peixe tá 8,15. E esse peixe vem do Brasil. Ah, não. Essa aqui é tilápia. Ó, tilápia fresca. 16,33, ó. 16,33, ó. 16,33. Muito frio aqui. Vamos sair, então. Vamos sair. Pronto, 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 pronto. Entramos aqui no Artfrid. A ideia é que tá gelado. Ainda, olha isso. Não tá, na verdade, não tá gelado não, rapaziada. Eu tô até com calor aqui dentro. É que ela tá doente, porque ela é calorenta também. É, daí, porque eu tô doente e porque eu não posso ficar aqui. É verdade. Porque eu tô doente. Eu só queria mostrar uma coisa pra galera, Alice. Arroz e feijão. Nossa, que frio. Vamos, vamos sair. Tô muito pronto. Pessoal, quero mostrar arroz e feijão pra galera, Alice. Vamos mostrar arroz e feijão pra eles? Deixa eu ver se tá aqui. Pera aí. Beans? É, beans, Alice. Beans. Ah, Alice. Olha o que eu vou mostrar pra galera. Na tela. 3,67. Isso é uma tela. É, era dois e pouco, né? Agora tá com 371 gramas a Nutelinha. Mano, olha só, era seis e pouca a Nutella. Tá 8,48. Só que é de 950 gramas, né? Quase um quilo. Aí essa aqui, mas com menos, né? Que essa aqui é de 750 gramas. Ela tá 6,94. Mas tem as similares também, que é tão gostosa quanto. Vamos, Tom, Alice? Vamos. Vamos ver se a gente acha arroz pra mostrar pra galera? Vamos. Rice and beans? Arroz, feijão. O que mais? Tato. O que eu queria mostrar pra galera, Alice? Você me deixou. I know. Ó. Açúcar, não é arroz aqui, Alice? Mas tudo bem. Vamos mostrar quanto que tá açúcar pra galera, né? Vamos. 2,84. É, você tem uma subidinha. Tem esse de 2,12 aqui também, que vem meio quilo. Mas tem esse daqui de... Deixa eu ver. Quase 2 quilos, ó. Tá vendo? Um granuladinho. 2,84. E aí, o que acontece? Temos aqui o óleo que subiu. O óleo tá 3,47. E ele vem 1.1, quase 1 litro e meio. 3,47. O sprayzinho deu uma baixadinha, porque esse aqui é da melhor marca, tá ligado? Eu gosto desse aqui, 2,18. Spray de óleo. Spray de manteiga, spray de azeite. Várias coisas, tá ligado? Isso aqui é óleo, óleo, azeite, não sei o que, óleo, não sei o que lá. Óleo orgânico. Tudo esse preço que vocês estão vendo aí, ó. Tudo orgânico, ó. Ó. Outra coisa, rapaziada. Isso aqui também que é muito caro no Brasil. E a galera aqui é uma febre. Tava 2 e pouco, agora tá 3,18, né? Que é o Dash. Você procura no Mercado Livre quanto que custa pra vocês terem uma noção. 300 e pouco. E aqui a gente paga 3,3 e 18. Era muito mais barato, tá ligado? Era 2 e pouquinho, mano. Isso aqui é muito saudável. A galera do fitness sabe o que eu tô falando. Eu sei que tem muita gente aí que... Né? Do fitness aí. Ó, temos os azeites. Eu sei que chegou uma área também do azeite, né, rapaziada? Que ficou caro no Brasil. E aqui deu uma subidinha, só que ainda ficou controlável. Tipo esse azeite orgânico aqui, ó. Ó, orgânico, 7,73, ó. Tem ele também machucando o que ali. Ah, o que ali? Vem com desculpinha não, Licinha. Passa aí do carrinho. Ó, 5,46, 6,48. 6 e pouco, ó. Tá vendo? Uns azeites aí. Óleo de coco, gente. Isso aqui eu nunca mostrei pra vocês, ó. Orgânico. 12,98. E vem um potão, cara. Olha isso aqui, o tamanho do pote. Olha lá. 1 litro e alguma coisa, ó. 1 litro e 650. Tá chegando o Halloween. Aí os caras fazem o Oreo. Tá vendo, ó. Personalizado, ó. De abóbora. Olha isso, cara. 4,28 do grande. Ele vem com a 1000kg, ó. 566g. E é do grandão. Só que de Halloween, de... Com recheio de abóbora. E agora o arroz, Alice. Vamos mostrar o arroz e feijão. Ai, ai. Ai, muito frio aqui. Tá frio? É exagerada. Ó. Deixa eu mostrar pra galera então primeiro aqui, tá? Esse aqui é o feijão preto. Tá 2,57. Ó. 2,57. Ele vem... Deixa eu mostrar pra galera aqui, Alice. Deixa eu ver. Mostra aí, mostra aí. 1 kg. 907 gramas. Ah, 1 kg, né, mano? Olha, olha isso. É. Tem um feijão descascado no meio. Tem esse de 1,28, ó. Se tiver pouco dinheiro, ó. Mas olha o tanto que vende, 1,28. Olha isso. Ainda fala que arroz e feijão é caro no Brasil. 1 libra, cara. Olha aqui. Olha isso, esse feijão. Nossa, Alice tem arroz e 76 centavos. Olha isso aqui. Arroz branco, ó. Que nem a gente come em casa mesmo, do brasileiro, ó. 76 centavos 1 libra. Olha lá. Sob um baby? Não. Vamos guardar aqui, Alice. Feijão carioquinha. Olha lá. Feijão vermelho, 1,28. Tá vendo? Que lindo, velho. Olha. Olha, Alice. Esse aqui tá mais barato ainda, tá 2,58. E olha o tanto que vem. 1 quilo. Vamos guardar aqui? Não, esse aqui é... Não, deixa aqui, Alice. Ó, 78 centavos. 1,37 o brown, né? O integral. Tá vendo? É lógico que tem os maiores lá embaixo também, ó. Olha só. Pera aí, Alice. Deixa eu mostrar pra galera aqui. Ó, 20 libras de feijão. Olha o saco de ração de feijão. Você paga 14. Aí se você quiser o menor, você paga 5,98. Ó, 8 libras. Tá vendo? Não esquece de deixar o meu like e se inscrever no meu canal. Fui!